Dois assaltantes foram presos depois de roubar um carro na cidade de Timon, no Maranhão. Jardiel, cadê o Jardiel? Jardiel, rapaz, é feio ele, né? É esse aí o Jardiel. Ah, o coruja do cão, essa dele. Olha, rapaz, aí tem feura, viu? Jardiel de Souza Oliveira, de 26 anos. Ah, ele aí. Rapaz, ele tem tanta vergonha da cara dele que cobriu até a cara, olha aí. É uma coruja mesmo, é ele e o Black. O Black também tem feura no corpo. Jardiel de Souza Oliveira, de 26 anos, o feio. E Robert Barbosa, bispo da Silva. O Robert já é milhãozinho, né? De 28 anos, mas, rapaz, pintado em todo lugar tem uma pintura no corpo deste homem. Os dois já tem passagem por outros crimes, mas tem um terceiro ladrão que estava com eles que conseguiu dar no pé, fugiu, pai. Bateu o pé, foi escurdiabo, né? Como é a matéria do feio aí, Sérgio Olão? Jardiel de Souza Oliveira, de 27 anos. E Robert Barbosa, bispo da Silva, 29 anos. Os dois homens foram presos pela Polícia Militar do Maranhão, suspeitos de participarem de diversos assaltos e roubo de veículos na Vila João Reis, em Timon. A polícia, ao tomar conhecimento sobre o veículo que havia sido tomado de assalto, logo se mobilizou. E foi através de informações que o GOI, Grupo de Operações Especiais, conseguiu chegar até dois dos elementos que haviam participado do crime. Eles estariam com o veículo na BR-226. E ao avistarem a polícia, logo empreenderam fuga. Mas foram interceptados. Então, os policiais foram até o local, conseguiram avistar o veículo. Os indivíduos tentaram empreender fuga, mas foram abordados. E realmente, constatou-se que tratava-se do veículo roubado ontem à noite, na Vila João Reis. E, ao invés de três, haviam só dois indivíduos dentro do veículo. Dois indivíduos que participaram do roubo. Eles já têm várias passagens pela polícia, respondem já alguns processos. Então, são, vamos dizer assim, contumazes na prática de crimes. Com eles, foram encontrados um revólver calibre .38 com quatro munições intactas e uma deflagrada. E agora, vão responder por mais um crime, o de porte ilegal de arma. Complicado, tá ruim pra esses dois aí. Rapaz, um menino desse de 27, 28 anos, daqui a 10 anos tem 38. Daqui a 20 anos tem 48 anos de idade. Vão passar e olhar pro passado dele, rapaz, nós dois naquela viatura, rapaz. Algemado, amarrado, roubando, a polícia pegando. A pessoa tem que pensar na vida, primeiro quando nasce, né? Aí, depois dos 14, 15 anos, 20 anos, aí você tem que criar uma certa maturidade. Aí passou de 20, 30 anos, poxa. Aí tem que criar maturidade e um pinguinho de vergonha na cara também. A vida do roubo não funciona, gente. Do roubo, do crime. As pessoas se dão bem um tempo, mas uma hora a casa cai, cai. Se você andou roubando, se você andou traficando, há um momento de glória. Você vai andar de moto, vai curtir. Mas na hora que você começar a cair, que sujar o CPF, aí fica ruim. O cara não consegue mais emprego, o cara não consegue se ressocializar. A comunidade vai, com certeza, repelir. Quem é que quer andar? Quem quer morar perto de um cara bandido, perigoso? Todo mundo ou tem raiva ou tem medo. Essa que é a verdade, né?